Bom dia, meus caros amigos. Obrigado a Ida Bruto Brasil pelo convite. Vamos começar aqui por uma pergunta. Quais eram os seus planos no começo desse ano, em janeiro? Você tinha planos de viagens, quais eram os planos da sua empresa, quais eram os planos para a sua família, os planos para os seus filhos, qual que era a sua agenda que você estava planejando? Agora vamos fazer uma outra pergunta. E hoje agora? Quais são os seus planos? Não é só com você. Não existe uma pessoa no mundo inteiro que manteve os planos originais que ele planejou no começo do ano, que manteve esse mesmo cronograma agora. Não tem exceções. Idade, sexo, nível social, nada. Todos os planos foram mudados, cancelados e agora os planos são outros. Desde as menores crianças, que tinham a sua agenda, o seu currículo, a sua escola, a sua natação, ginástica, aulas de inglês, viagens com a família. Agora, tudo diferente. Os jovens, talvez fazer um intercâmbio, ir para Yeshiva em Israel, nos Estados Unidos, vestibular no final do ano. Qual faculdade? Tudo diferente. E os adultos? As grandes empresas do mundo, os planos de negócios, fluxo de caixa, novos investimentos, aquisições. Tudo, tudo mudado em uma questão de um mês, dois meses. A gente pode pegar isso e ficar confusos, ficar sem rumo, sem ter o que fazer, mas a gente também pode parar e refletir. Qual é a mensagem? Não existe situação que não venha nos mandar alguma mensagem. Cada um, em particular, pode pegar a situação atual e se perguntar, o que Deus está querendo falar para mim? Cada um vai chegar em uma conclusão. O que a gente sabe é que os caminhos de Deus, eles são retos, eles são corretos e eles sempre têm um final feliz. A gente tem que viver com isso no coração. Mas a mensagem que eu quero trazer, que vale para todo mundo, é a seguinte. Claro que não dá para viver sem planos, a gente tem que saber fazer um cronograma, uma agenda, mas a gente tem que saber que, no final das contas, quem é o diretor desse grande filme, chamado A História da Humanidade, ou A História das Nossas Vidas, é a Shem. Não somos nós. Não somos nós que definimos nem mesmo o dia de hoje. Não somos nós que definimos o dia de amanhã. Eu vou trazer para você um exemplo para exemplificar essa mensagem de hoje. Imagine que você esteja assistindo um desenho animado. O Mickey Mouse jogando uma flecha e matando um pato. A minha pergunta, por que o pato morreu? Talvez muitos respondam, por que o Mickey Mouse jogou a flecha e acertou no papo? Mas a verdade traz esse exemplo, o Mirtav Meliarro. O pato, ele está morto no último slide do desenho animado, simplesmente porque o desenhista resolveu desenhar o último slide dessa maneira. E assim que é feito o mundo. Cada segundo, a Shem desenha da maneira como ele bem entender, não tendo nenhuma relação com o segundo anterior. E a gente tem que ter isso em mente muito forte. E isso é bom, porque isso tira a máscara do mundo, tira aquela máscara que nos faz acreditar que o mundo, ele está avançando em modo automático, em modo onde as pessoas que decidem o seu destino, esquecemos quem que é o verdadeiro diretor desse filme, quem que é o verdadeiro desenhista dos nossos slides. Existem 10 sefirot, 10 manifestações de Deus nesse mundo. A última delas, a mais elevada, se chama Malchut. Malchut significa a manifestação divina nesse mundo. Ou seja, saber a consciência que cada detalhe, detalhe desse mundo está sendo conduzido por a Shem. E talvez, não seja à toa, que a gente vê um sinalzinho nos jornais todos os dias, uma coroazinha, algumas coroazinhas naquela partícula ínfima que deu nome ao vírus. Lembremos do Keter, da coroa de Hashem e a sua manifestação no Lamazé. E que possamos pegar essa mensagem para o bem, porque o final será maravilhoso para todos nós. Muito obrigado.